Sob a presidência do vereador Felipe Francis Mar e com a participação dos vereadores Aderaldo Pinto, Samuel Salazar e Andresa Romero, a Comissão de Legislação e Justiça aprovou o Projeto de Lei do Poder Executivo de nº 6 de 2022. O projeto dispõe sobre o Auxílio Municipal Emergencial AME Carnaval do Recife 2022, destinado à concessão de benefício financeiro aos comerciantes informais e catadores de materiais recicláveis que atuaram nos polos centralizado e descentralizados do Carnaval do Recife em 2020, diante da impossibilidade de realização de eventos carnavalescos em 2022. A iniciativa é proposta no intento de minimizar mais um ano de frustração e prejuízos em decorrência da permanência da pandemia para os comerciantes informais e catadores de materiais recicláveis que dependem da realização da maior festa de rua do país para terem uma renda. De acordo com o artigo 2º do Projeto de Lei de Análise, farão o juiz ao Auxílio Municipal Emergencial os inscritos nos cadastros da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política e Sob Drogas, da Secretaria de Política Urbana e Iniciamento, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, que comprovadamente tenham atuado nos polos centralizados e descentralizados no Carnaval do Recife em 2020. O referido artigo determina ainda que os requisitos estipulados no capítulo deverão ser preenchidos de forma cumulativa, primordial destacar, inclusive que, a matéria de relevante interesse para a administração pública municipal. Essa forma deve ser apreciada em regime de urgência, conforme preconiza o artigo 32 da Lei Orgânica do Município. Portanto, diante das circunstâncias, tornam-se viáveis a propositura e a análise do mérito do Projeto de Lei, sob o ponto de vista da iniciativa do Poder Executivo Municipal. Relatório aprovado. A partir de agora, nós já vamos dar encerramento à nossa reunião de hoje, visto que na pauta só tinha este projeto de vital importância para a cidade do Recife. Quero parabenizar o vereador Samuel pelo excelente relatório e desejar a todos uma ótima tarde e uma ótima semana.